Vamos embora, gente. Demorou, né? Demorou, mas chegou. 12 segundos de alegria. É, vídeo de maguinho, né? Já é vídeo merda. Já é vídeo merda porque a gente já sabe que é vídeo de maguinho. Não se espera muita coisa, porque afinal de contas é vídeo de maguinho, né? Mas é o que tem pra hoje, né? Então vamos lá. Peraí que tá sem som. Peraí, peraí que o som eu tirei. Tá alto pra caralho. Oh, mas essa bolinha de fogo tá perigosa aí, hein, cara? Essa bolinha de fogo tá perigosa, hein, cara? Olha. É, eu não sei, cara. É, então, mas ela sai do cajado esquisita mesmo, tá ligado, Dinoche? Eu acho que é só por causa da saída dela, cara. Tá vendo que ela sai lá de cima, entendeu? Ela sai na diagonal pra baixo, tá ligado? Ela não sai da mão dela, né? Porque geralmente a gente espera que ela saia reto, né? Mas ela sai lá de cima do cajado, né? Na diagonal em direção ao bicho, entendeu? Não, foi reto no bicho, pô. Eu acho que a sensação é só de que... A sensação é porque ele sai na diagonal, pô. Continua ainda no mesmo bicho, pô. Só é estranho porque o cara vira a câmera na hora, né? Ele vira a câmera na hora que ele solta o projétil, ele vira a câmera, né? E fica foda, né, velho? Mas fica esquisito talvez pela gente... Mas tipo, depois... Ele vira a câmera depois que já saiu o projétil, sacou? Ele já saiu o projétil, aí ele vira a câmera. Eu não sei, cara. Sei lá. Meio esquisito, né? Mas eu ainda dou o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida. Eu sou um cara humilde. Eu sou um cara que tem o coração puro. Você meter no projétil, girando a câmera assim, acertar? Ah, mas o projétil já saiu, pô. Se você fizer com o maguinho, vai dar a mesma coisa. Se você pegar o maguinho, tacar a bola de fogo e virar, a bola de fogo continua indo pra onde ele foi, não vai? Ah, o projétil já tinha saído, pô. Depois que sair o projétil, que diferença faz virar a câmera? A magia de gelo, é. Deixa eu ver a magia de gelo, peraí. Ué, o que que tem a magia de gelo? O que que tem a magia de gelo? A magia de gelo é menos desconfiada, porque ela sai reta, pô. Olha lá, sai retão. Ah, no final? Peraí, deixa eu ver. É, então, isso é escroto mesmo, isso é escroto. É, mas isso aqui é escroto, mas não no sentido de ser, de ser tab target, né? Mas de ele impedir, de ele não permitir que o bicho gire, né? Quando ele tá fazendo a parada, né? Ele não consegue girar, né? Tipo assim, dele ficar com a parada, ele poderia girar a câmera e o bagulho virar tipo um, né? Ficar tipo um canhão na mão dela ainda, né? Na parada. O projétil de gelo vai por cima e explode embaixo. É, porque ela joga de cima pra baixo, né? O primeiro que você tá falando, o primeiro? Normal, pô. Ele também sai na diagonal, pô. O projeto de... O primeiro sai de cima pra baixo na diagonal também, né? A câmera olhando pro lado e ela solta a magia pro outro lado, pô. Deixa eu ver, vamos ver o momento que ela inicia essa skill aí. É, isso aí foi foda mesmo, é. Isso aí foi foda. Foi foda. É, a câmera tá pra lá, né? Ela começa a skill com a câmera totalmente pra lá, né? Isso aí foi foda mesmo. Pô, esse vídeo do maguinha... Tá vendo, mano? Vídeo de maguinha é foda, mané? É horraça, mané? Só segue pra estragar os joguinhos, mas é foda, cara. Horraça, brother. É. Bem. Temos aqui um ponto de interrogação, cara. Estranho mesmo. É estranho, tá ligado? Existe a chance disso aqui ser só a câmera que os caras estão usando pra mostrar? Existe, mas é estranho. É estranho. No mínimo esquisito, essa última câmera, principalmente, que ela tá olhando pro lado e soltando a skill pra frente, que porra é essa, né, velho? Significa isso, né? Qual que é a velocidade normal? Vamos ver aí. Um X, né? É, a classe range... É a classe que mostra esse problema, né, cara? É na classe range que a gente vai ver esses problemas acontecendo, principalmente, né? É... Esquisito, esquisito. Esquisito, já, já. Tá esquisito isso aqui, hein? Mas, é o que tem pra hoje, né? Doze segundos aí, a gente transformou em quantos? Sei lá. Mas é isso. Fica aí. Mais um trailerzinho. Como eu disse no começo desse vídeo, o Maguinho é uma praga. O Maguinho tá aí pra estragar as experiências. Se fosse todo mundo com machado, martelo, espada, no chaco, lança, serra elétrica, porra toda na mão, beleza. Aí vem a porra do Maguinho com cajado. Vem a porra do Maguinho com cajado escroto dele soltando foguinho e gelinho. Aí fode a porra do jogo inteiro, tá ligado? Eu sou a favor de retirar Mago dos jogos. Mago só serve pra estragar o jogo. É a verdade. É a verdade. 2023 colocando Mago em jogo ainda, velho. Ai, ai, ai. Eu acho. O mob que entrou na skill, não? Mas olha quando ele solta a skill, pô. Não importa, porque a questão é a direção. Ele tá olhando pra lá, ó. A câmera dele tá nesse ângulo. Então era pra ele soltar a direção nesse ângulo. Como é que ele tá soltando pra frente se ele tá olhando pra cá, entendeu? Esse que é o ponto, entendeu? Já castou? Será? O Pené Popen tá falando que já castou. Vamos ver, ó. O momento do casting, Pené Popen. Olha lá, ó. Castou agora. Castou. É, o Pené Popen tem um ponto. O Pené Popen tem um ponto aí, ó. Olha o momento que ela tá castando. Ela tá castando olhando pra aqui, olha lá, ó. Olha lá, tá olhando aqui, ó. Castou, ó. Castou agora, ó. Tá brilhando aqui. O casting começou agora. Aí, ó. O menino tem um ponto. Pené Popen tem um ponto aí. Tem um ponto aí. É o Pené Popenus. O Pené Popenus chegou já passando aquele pano, ó. O Pené Popen chegou na mesa assim, olha. Mas veja bem. Ele já chegou com o paninho dele assim, ó. Mas veja bem. Vocês não viram o exato momento aonde o casting aconteceu. Veja bem. E o paninho dele aqui, ó. Só alisando aqui. O Pené Popenus. O Pené Popenus já chegou mostrando que... Opa, 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 opa. Calma lá. Calma lá. Mas o Pené Popenus tem um ponto. Tem um ponto. No momento do casting, ela estava olhando pra lá, ó. Depois que ela virou a câmera, ó. Tem um ponto aí. Eu ainda acho que o sistema de combate vai ser um lock similar ao do Tower of Fantasy da vida. Ah, cara. Tomara que não, mano. Tomara que não, cara. Tomara que não seja. Eu juro pra você que tomara que não seja. O do Tower of Fantasy é uma merda, cara. Eu acho uma bosta aquele sistema do Tower of Fantasy. Tomara que seja no estilo Dark Souls. Estilo Dark Souls eu acho da hora. Igual do Tower of Fantasy. Não curtiria, não. Bem. Mas é isso aí. E você? E você? Achou uma merda? Ou você vai passar pano também? Passa pano. Ou fale o que você pensou sobre esse react. Estaremos lendo os comentários. É nóis. E qualquer coisa, vem pra live. Que eu tô em live já. Daquele jeitão. Chega aí que é nóis. Valeu.